É verdade, mano, tô calado. Ah, mano, cadê a ação, velho? Eu quero a ação, tio. É, velho, porra. Eles fizeram esse sequestro, ó. Quem que faz a negociação, daí, quando a gente... E com a arma na mão ali, você viu, né? Onde? Na prefeitura. O de preto ali tava com a arma na mão. Você disse que ia ir ali? Não, né, não. Eu tava com uma AK na mão ali. Quando a gente chegou, ele foi lá e trocou. Não, e os NPCs vai na contramão. Não, faz um monte de merda. Quer passar de volta ali? Ó, passou o guardaço com o cara ali, você viu? Aí, aí, a gente pode abordar. Não importa quem, pode chegar abordado. E aí, aí, porra. Mão pro alto aí, mão pro alto. Mão pro alto. Desce, desce, desce que eu vou ali na frente. Mão pro alto, boa, boa. Fica na moral. Vira de costa, vira de costa. Vira de costa pra mim. Na moral, na moral. Que porra é essa daqui? Não, estaciona de frente, de frente, pelo amor de Deus. Ó, o cara veio roubar meus ovos aí, ó. O cara roubar seus ovos. Porra, velho. O nocauteu maluco aí. Ele pegou meu... Ele pegou meu... Ele pegou meu chevette. Esse carro, será que ele é? Aquele chevette ali é seu? Ele veio roubar meus ovos. Ele matou dois, ó. Não, esse chevette aí é de um amigo meu, mas ele me emprestou. É, de um amigo seu, é? Beleza, peraí. É, ele fez isso aí, gente. Eu acho que não, mano. Aí eu não sei não, tem que ver com o alto. Isso aí. Vou perguntar pra ele. Beleza, Thiago Cabral. Isso aí. Vou alto pelo ensino. Isso aí, isso aí, isso aí. Vou tá te... Te visitando aqui. Beleza. É de boas, meu Deus. É homicídio, é homicídio. Até chegado na... Pode prender, pode prender. É homicídio, tá? O senhor possui CNH? Eu só vi um só. Ele matou dois, tá? É dois homicídios. Ele matou dois. Tá conferindo aí, filho? Eu tô tranquilo. Então o veículo não é seu, né? Tira a VTR daqui, a reda pra trás. Só pra ele ver. Então, curto e dois homicídios. O veículo não é seu, né? É de seu amigo, né? Seu amigo. Não, é de um amigo meu. O seu amigo tá na cidade? Tá, tá na... Aí, ó. Meu amigo, ele tá vindo aí, ó. Ele tá vindo aonde? Prepara, prepara. Isso aí, ó. É o Zequinha, ó. Ah, é o Breno, é o Breno. Opa! O Fernandinho pegou meu carro emprestado. É porque eu tava dormindo ali sem... Em pé. Então, beleza. Vamos... Seu senhor me entende? Vou te algemar aqui, beleza? Só pra gente fazer uma abordagem de rotina. Não, não, tranquilo. Só... Só deixa o porto... Tá, mano. Não tem como, calma, cara. Ele tá vendendo um voo na cidade. Ele já tava ali, eu vi ele chegando no carro dele. Então, é o seguinte. Tava aí com o veículo roubado. Ele cometeu aí, ó. Assassinato de dois civis americanos. Isso é crime na cidade, sabia? Sabia que isso é crime? Não, mas eu já falei. Ele tentou roubar meus ovos do chevete, caçamba. Não importa, não importa. Por que que você não deu? Por que que você não fez o veículo roubado? Por que que você matou o chevete? Vem cá, por favor. Vem aqui, ó. Porque eu... Porque não... Esse aqui... Vem cá, por favor. Esse aqui, deixa o chevete dele. Que tava armado, tava armado. Os dois tá de chapéu. Ó, se o senhor quiser ver meu RG... Minha CNH no... Primeiramente, eu quero vencer o veículo. Aqui na cidade? Pode ver o carro é meu. Quero vencer o veículo. Ó. Beleza, tá tranquilo. Podível, ó, porta-mala cheia de ovo. Não tem nada pra ter porra nenhuma de ovo aqui, não. Não, ovo, querido. Nós vende... Pode vir. Jefferson Costa Jr. Beleza. Tá te rebentando aqui. Juninho, isso aí. É, isso aí. Poderia me talgemar aqui, eu tô... Negativo, negativo. Você vai pegar seu veículo e vai embora, beleza? Pega seu veículo aí. Libera esse aí, libera esse aí. E meu primo? Seu amigo tá preso. Vou cometer homicídio. Dava de prisão. Seu tá preso, entra na viatura lá. Dois homicídios. Você matou... Você matou dois... Não, sim. Eu quero advogado. Não, se você tem advogado, você vai falar lá na DP, não é aqui não. Eu sou seu superior. Entra lá. Ô, meu querido. Meu querido. Eu queria saber se eu podia pagar a fiança do meu primo. Eu reagir a um assalto. A gente vai tá lá na DP. A gente vai tá lá na DP. Eu vou encontrar lá na DP. Eu vou encontrar lá na DP. Eu reagir a um assalto. Entra na viatura, por favor. E homicídio é sem fiança, beleza? Tem porra de homem de ovo aqui. Agora me assistiu aqui, ó. Calma aí.